Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos trazendo mais um vídeo para vocês, mas antes de começar a matéria pedimos que você se inscreva em nosso canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Angélica ganha novo contrato com a Globo. A apresentadora também comadará um programa aos domingos na emissora. Após não ter seu contrato renovado com a Rede Globo, onde permaneceu durante 25 anos, o que aconteceu em fevereiro deste ano, pelo principal motivo que teria sido a intenção de seu marido Luciano Huck sair candidato à presidência da República nas próximas eleições, A situação de Angélica, agora, é outra e bem diferente. Como a candidatura do apresentador, por enquanto, não acontecerá e ele já está definido como o substituto de Fausto Silva na programação dominical da Globo, Angélica foi chamada pela alta cúpula da emissora para renovar o seu compromisso com a casa. A apresentadora recebeu e aceitou a proposta de 500 mil reais mensais para em 2022 e também ocupará espaço aos domingos no comando de uma atração, que já foi definida. O quadro Dança dos Famosos, que foi sempre uma das maiores audiência do Domingão do Faustão, será transformado num programa independente na grade de programação da emissora do ano que vem e Angélica já está confirmada como a sua apresentadora fixa. Depois do Estrelas, que permaneceu 12 anos no ar e uma temporada de Simples Assim, o último trabalho de Angélica como funcionária do grupo Globo foi em Cartas para Eva, produzida pela Globo Play em parceria com o canal GNT, no qual foram mostrados vários aspectos da realidade das mulheres brasileiras através de cartas que elas enviaram às suas filhas. O programa contou com as participações de Xuxa Meneghel, Renata Vasconcelos, Claudia Raia e Ivete Sangalo. Aos 47 anos, desde 2004 Angélica está casada com Luciano Huck com quem tem os filhos Joaquim, Benício e Eva. Aos 49 anos, os filhos Joaquim, Benício e Eva. Obrigado.